Tem um último minijogo ainda para se consagrar, olha o Waluigi, pega ele aí, ah, porque não adianta, não adianta pegar ele né, ah não, ah o minijogo precisa de que é a dupla do Waluigi, ué, minijogo de desafio, mas não adianta mais nada né, todos vão jogar esse minijogo, será que se a gente terminar com o Waluigi, a gente ganha alguma coisa, quem termina ganha, Ah, não sei, e o Wiguinho tem uma vantagem nesse minijogo, é, mas qual que é a minha vantagem, tá o Yoshi mostrando o cabelo, o Yoshi mostra a bunda né, fliperama, o Waluigi, esse aí o Wiguinho é ruim, não, é pinball, 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 cadê, que isso o Waluigi, isso aí, mas o L é o Jojo, é o Jojo, é mesmo né, é o Jojo, ué, e aí, cara que maneiro, muito maneiro, e demorado, Mas é legal de ver, cara, é literalmente um pinball, mas aí tem que fazer o que, como é que é, ah, tá bom, entendi, tá bom, tá bom, é um jogo de pinball né, não tem muita novidade não, tá bom, entendi, tá bom, tô pronto, Mas aí ganha, quer fazer o que, ah, tem que escrever o Waluigi, quer escrever o Waluigi primeiro ganha, ah, é isso, eu achei que era pontuação, O Waluigi coloca medalhas no começo, tá, porra é essa, o Waluigi vai te ajudar, ó, aí ó, tem ponto sim, hein, não entendi nada, Tudo bem, o controle aqui tá falhando, é, tá muito ruim, vamos, aí ó, não vai, vamos, 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 ó, vamos, Ué, que não vai o meu controle, ai, nossa, o Igor tá com 126 já, mano, você viu que ele começou no bônus ali do lado, O bônus foi muito bom pra ele mesmo, caralho, são 144 segundos, porra, caiu, erradão, Vamo, tô quase escrevendo o Waluigi aqui, ih, rolou a festa aqui? Ah, que merda, nossa, isso aqui é 70 anos de jogo, mané, só não vai essas paletinhas aqui, ele vai no tempo que ele quiser, errou, Ah, não, caiu, pra ele mesmo, ah, não, caiu fora, não, o que é isso? Nossa senhora! Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, Quando você completa o Waluigi, você ganha um bola, Eu ganhei um monte de bola. Tem um delay esse controlinho aqui. É, tá com um put lag brabo. Agora ficou apertado. Pô, maneiro. Ai, é bom assim. Eu tirei o Haluigi aqui? Pô, é uma partidaça. Pera, mano. Aí, aí. Vamos, Waluigi. Waluigi! Waluigi! Porra, eu tô apertando aqui essa merda. Ó, ganhei o Waluigi. O que significa Waluigi? Ah, ele botou os negócios aqui. Caraca, mas ele não vai de merda. Que ódio que dá, né? Esse é o Hulk do Fenix, né cara? Eu? É, vai voando tudo. Ah, tô com 500 e caralhada. Mas tem 10 e 7 segundos pra eu alcançar você ainda. Caralho! Que ódio! Que ódio! Aí, um monte de bola! Um monte de bola! Vamos, bola! Olha, Liguinho, eu quase cheguei. Me dava mais de 20 segundos. Quase. É, foi o bônus. O bônus foi total mesmo. Aquele bônus ali ter sido um 100zão. Eu peguei um monte de bola no final. Você claramente... Tá, aí você perdeu tempo pra caralho porque esse é o último round. Vocês são uma dupla agora, que legal. Mas cuidado, se outro participante passar, ele rouba. Que não vai acontecer porque acabou o jogo. É. Aí vocês andam... Muito escroto, né, cara? Ah, vai pegar um brinquedinho ali, ó. Vai pegar dois. A rifa, a rifa. Vai pegar dois rifas. Dois? É, porque ele tá com um aluídeo, ó. Três, três. Mas eu acho que vai... Eu nem tenho braço, eu nem tenho braço, mano. Poder na mente, pô. Ele tá flutuando a bolinha. Aí ó, duas vezes, ó. Cinco. Aí pegou mais uma vez, mais cinco. Agora mais uma vez. Mais uma vez. Ué? Só tem a verde. A outra tava com um cano dourado, que leva direto pra cima. É. Último minigame, vambora. O Funari tá com pressa aqui, ó. A pressão na gente. Tá acabando, tá acabando. É eu? Ih, todo mundo contra o Fênix de novo. É isso aí. Objeto voador não amigável. Esse eu ganho. Puxi. Nossa, esse aqui é foda. Ah, esse aí a gente... Ele tem que fazer... Ele tem que matar nós três com esse treco. A gente tem que ficar seguindo. Anda e pula. Ah, tá. Cuidado com esses espinhos. O bagulho tem espinho embaixo. Nossa. Então vai. Então dá gol. Dá gol aí. Bora, 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 bora. Esse eu ganho. Nossa, Davey. Eu vou ficar apertadada. Não. Já acabou. Você ganhou. Caralho. Vamo. Vamo. Aí sim, porra. Ó eu ali, mano. De quatro com chão. Que viagem, mano. Igual você aqui, assim, apertando. Aí, acabou. Vamo lá. Resultados, vamo lá. Eu vou ganhar. Vai ganhar uma peia. O meu personagem, pelo menos, é o mais bonito. Ah, tá legal, família. Vamo lá. Vamo lá. Eu tô fodido aqui. Ó, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É o VAR, né? É. Fênix vai tentar roubar a Genová. Você vai ver. Sim. Ó aí, ó. O Yoshi embrasado. Não, domínio completo do início é o fim do jogo, né? Olha o Higuinho no final, mano. Beleza. É. Quatro a dois, né? Estrelas extras. Bônus é riqueza. Esse é do Fênix. Vem pro pai. Eu sou muito rico. Aí. Tá, esse é do Fênix. Beleza. Vamo. Só mais duas. Tem duas agora? Tem duas. Só tu tá me ganhando. Tá na minha frente. É. Eu sou rico. Chefia. Chefia. Eu parei nele. Vou roubar. É isso aí. Mais uma. Ele tá roubando a Genová, Igor. Caralho. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamo. Não tem mais? Acabou? Ah. Superestrela. Ah, então quem ganhou? Eu, eu, eu. Superestrela. Vamo. A Superestrela faz o quê? Vamo. É minha, pô. É de quem jogou melhor? Ah! É o justo, é o justo, né? Esse bandido aqui ganhado depois de tudo isso. Quase que no final. Caraca, mané. Chupaiguinho. Chupaiguinho. Aí, ó. Aí, ó. Segura. Tem terceiro ainda, mano. Do nada. Pois é. Prêmio de equilíbrio. Ah, tá bom. Valeu. Que que é o prêmio de equilíbrio? Ninguém liga, vai. Vai que esses prêmios foda-se, né? Ah, o Igor ganhou de mini-jogo. Não, mas venha, venha ver a estatística lá. Mas não valeu estrela. É porque ele não ajeitou nas opções. Dá pra botar, tá? Ah, é? Não dá, não dá não. É fake news. Cadê? Casa Azul foi o Jean. Caraca, o Fênix ganhou oito vezes na casa da sorte. Oito vezes. Cadê os mini-games? Tem aqui, ó. Calma aí. Aí, ó. Não, não. Meu Deus. Aqui, ó. O Igor ganhou oito mini-games. Você ganhou sete. E eu ganhei três o dia também. Eu ganhei duzentas e... Uau, eu não ganhei tanta moeda mais pra vocês. Só trinta. Nossa, é uma vez moeda, viu? É verdade, não ganhou tanta moeda assim, não. E as reações usadas? Segura. 372. Caralho. Parabéns, Rei Demoji. Obrigado. Ganhei o título. Você fica spamando, né? Quem é他, no! Qu��, tariame piens Koira. Se inscreveu. Tintura. E aí, ó. E aí, oh. Vamos lá. E aí,amię.